Começa o segundo jogo Lembramos aí que o time do Galáxia Venceu o Caralho por 3x1 O primeiro jogo agora é das 6x30 Esse jogo é das 7 Olhando assim parece com aquele pé do Fernandes ali É uma camisa parecida O primeiro jogo agora é das 7x3 O primeiro jogo agora é das 6x3 O primeiro jogo agora é das 8x3 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. O que é isso? 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 O time roxo ali tem abril o placar, tá 1x0. O que é isso? 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 Se você está gostando do vídeo Deixe seu like, seu comentário E compartilhe com os amigos Que nos ajudam ainda mais a crescer o nosso canal Que é pura resenha E a gente vai gravando aqui A pouco mesmo E vai mostrar o nosso trabalho Enquanto o time do Roxo Está com 1x0 Nesse primeiro tempo O time vem e a gente está indo na tarde Lembrando a vocês Que nesse final de semana Teremos dois jogos na final do Campeonato Municipal De Paris-Brito Tem a oportunidade de fazer o gol Entre Havaí e Popular E Cariutaba e Suturne Os dois jogos da final Tanto do aberto e do veterano Olha o chute 2x0 2x0 Por enquanto o time de Roxo está com 2x0 no placar Parece que alguém Pediu tempo não Só pediu para pegar a bola E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Bela jogada O time verde ampliou para cá Contra dois, dois pro time do roxo e um pro time do verde Aplausos 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 O que é isso? Bela defesa do goleiro O que é isso? O que é isso? Eita, falta duro ali Já deu a vizinha, a próxima vez já vai levar o cartão amarelo A chance do time verde empatar o jogo Olha o chute pra fora A chance do time verde empatar 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 Olha o chute, bela defesa do goleiro O time verde tá chegando perto de empatar o jogo Enquanto 2x1 pro time roxo Olha o chute pra fora O goleiro devolveu a bola O time verde empatar O time verde empatar O juiz não gostou ali não Deu o cartão amarelo ali O cartão amarelo O número 14 ali do time verde ali Que reclamou com o juiz ali E acabou levando o cartão amarelo E acabou levando o cartão amarelo O cartão amarelo O cartão amarelo E começou a fim O cartão amarelo O cartão amarelo O cartão amarelo Os amor ستribus flema Cap A Trão A Olha o chute O time V está chegando perto de empatar o jogo Enquanto o time V está segurando para cabo Eita ali Ela recuou do goleiro, o goleiro estava à espera O juiz marcou falta ali, mas para mim não teve nada de falta não Foi corpo a corpo ali e o juiz marcou falta Vamos lá, tem a... Pediram o tempo ali Na verdade não pediu não É a chance do time V empatar o jogo Olha o chute Batando a barreira Mais uma oportunidade do time V empatar o jogo Vai até bem! Olha o cheiro! Vai até bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL